Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, mais um domingo com o quadro Som 2 e ao meu lado, não, sempre me confundo, cara, aqui, ao meu lado, Brunascari. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Imagina, eu que agradeço e hoje o disco, apesar de não ter sido uma ideia do Bruno, eu sei que ele gosta muito, né, porque eu estava querendo fazer pelo menos um vídeo, né, de um disco brasileiro, assim como já teve o Azimuth no canal do Bruno. E aí o Bruno falou, ah, alguma coisa de Rock Brasil dos anos 80, de repente, eu falei, pô, acabei de fazer a série, tem que dar um tempo, mas para a próxima temporada eu já sei qual vai ser o de Rock Brasil que a gente vai fazer. Por enquanto a gente vai fazer Team Maia, Disco Club. Maravilhoso. Os dois estão com um disco. Cada um com suas versões. Os dois fizeram o dever de casa, mas eu confesso que para fazer minhas anotações eu escutei no streaming mesmo o que estava mais à mão no dia, né. E, Bruno, qual a sua relação com Team Maia? O que você acha desse disco? Cara, o Team é um dos meus artistas nacionais preferidos, mesmo. Eu tenho uma relação muito próxima porque aqui em casa a gente sempre discutou, meus pais são muito, muito, muito fãs. E sobre o disco club, cara, Team Maia e Lincoln Olivetti. Não tem como dar errado, né? Não tem como, não tem como. Pode São Jorge também, né? Sim, sim. Mas não tem como, né? Tem um baixista muito bom tocando no disco também, né? Um tal de Jamil, né? Mas é engraçado porque eu me lembro, o iniciozinho dos anos de 90, eu tenho um primo que é meu compadre que ele amava Team Maia, ama, né, Team Maia, e ele ficava cantando as músicas. Eu era pequeno, ele é uns oito anos mais novo que eu, e ele ficava cantando as músicas como Team Maia dizia, Mela Cueca, né? E, sinceramente, eu achava aquilo chato, sabe? Eu, pô, dez anos de idade, queria escutar Legião Urbana, né? Ele, não, isso é muito bom. E eu morava num condomínio na Barra, na época, e, sei lá, a 300 metros do meu condomínio tinha um teatro, e o Team Maia fez show lá, acho que durante um ano, durante um ano, assim, de quinta a domingo. Só que, veja só, eu não fui, eu não fui ao show porque era essa época que eu não me interessava pelo Team Maia, virou, acho que, uma igreja, né, depois. E aí, cara, quando teve aquela explosão, né, 92, eu acho, aí eu comecei a adorar Team Maia, que era Team Maia, Jorge Bem, né, por causa do W Brasil, eu falei, cara, Team Maia. Aí, quando eu tava com o ingresso comprado pra assistir um show dele no Metropolitan, eu acho que era junto com o Jorge Bem, inclusive, o show, meu pai comprou o ingresso pra ver a Maria Bethânia, aquele show, as canções que você fez pra mim. E, pô, eu era, sou louco pela Bethânia, eu falei, não, vou ver a Bethânia, e aí meu irmão vendeu o meu ingresso, só que depois não tive mais chance de ver o Team Maia. E hoje, assim como você, é dos meus artistas prediletos, e esse disco específico é o meu disco predileto do Team Maia, assim, mas... Olha isso, é. Disparado, sabe? Eu me lembro que quando eu fiz a série dos anos 70, foi esse ano no canal, e eu coloquei o Racional na lista, né, no Top 15, que eu falei, ó, o Racional é um disco mais... Porque as pessoas... tem uma aura, né, uma coisa que fica mais legal você contar a história, mas... Sim. Ah, que ele tava com a voz limpa, e, né, tinha emagrecido, e tudo mais. Pois é, a história da igreja, tudo aquilo por trás, né, é uma... dá um livro, né? E o... o Disco Club, cara, é aquilo. Também tem uma grande história por trás, não muito por conta do Team Maia, mas por causa da Disco Music, né, a Disco Music foi um... um movimento, assim... Você gosta? Gosto. Pra caramba. Eu também... Eu também... É o mais doido que me pareça, mas eu gosto. Não, porque aqui no Brasil, aqui no Brasil nem tanto, mas lá fora, quando estourou o negócio, né, o Saturday Night Fever, BG's, é... e várias outras coisas, rolava um preconceito, né, teve até uma noite, não sei se você já viu essas imagens, que eles explodiram uma caixa de LP's num estádio de Baseball, em Chicago, acho que era Disco Demolation Night, alguma coisa assim. Isso aí, botaram fogo nos discos. Pois é, e o pessoal vibrando, ah... E, cara, pra mim, Disco Music sempre foi sinônimo de sonzão, entendeu? Eu não entendo a... esse preconceito. Você concorda, assim? Falando... sonoramente falando, o que você tem a falar sobre a Disco Music? Não, eu acho que realmente tem esse preconceito, e eu acho que muito porque era música pra dançar, na época, né? E aí, ou você era o cara do rock, ou você ia fazer, sei lá, uma música romântica, algumas coisas... E, mesmo assim, eu descobri isso que tem coisa romântica, né? Mas, enfim, era, tipo, música pra dançar e era, ah, uma música que qualquer um faz no estúdio. Tipo, ah, qualquer pessoa vai lá e grava. Só que, obviamente, não é isso. Até porque você falou a parte do instrumental, eu, que nem a gente fez lá no nosso primeiro bate-papo, eu sou... eu toco contrabaixo. Cara, eu das grandes linhas de contrabaixo, assim, aula de groove, de nota fantasma, de slap, não sei o quê, tá tudo na Disco. Como que eu não vou gostar? Exatamente, o baixo é demais, né? E você vê, é legal que até hoje, né, o Nile Rodgers, acho que ele veio ao Rock in Rio duas vezes seguidas. Em 2015, acho que foi no Sunset, 2017 no palco principal... Não, foi 2017 e 2019, eu acho. E, cara, aquilo foi uma loucura. Eu não tava, mas eu vi na TV, tava todo mundo dançando, todo mundo conhecia as músicas. Não, pois é, você põe o chique, quem é que não dança, cara? Impossível, impossível. Eu me lembro que o Nile Rodgers, acho que foi na mesma noite do Red Hot Chili Peppers, na edição passada, e um primo meu ia levar o filho de 12 anos, que é louco, pelo Red Hot Chili Peppers. Aí ele falou, ah, eu vou fazer o sacrifício, eu não conheço nada, mas tudo bem. Aí eu falei, cara, mas você vai ver o Nile Rodgers. Aí ele perguntou, o que é isso? Aí eu cantar, eu leio quatro músicas do cara, e eu falei, caramba, que bom! Conheci outro músico. E, Bruno, eu nasci em 79, eu não vivia disco music, pelo menos eu não frequentei hipotecas, né? Adoraria, faço pesquisas imensas sobre essa época, o Dancing Days, que era aqui pertinho, no Shopping da Gave, o New York City, que era em Ipanema, né? As discotecas da moda. E é curioso porque, por exemplo, quando eu escuto a primeira faixa do disco, Afim de Voltar, que pra mim é a melhor música do disco, Eu acho que eu sinto uma nostalgia de algo que eu não vivi, sabe? Eu não sei se em outra encarnação eu tava lá nas discotecas. O que que dentro de você... Porque a gente tá falando da música. Assim, dentro de você, pessoalmente, a disco music te passa alguma coisa? Você tem alguma recordação, não sei, dos seus pais? Se bem que, pô, quando você nasceu a disco music já tinha meio que saído de moda, né? Mas você tem alguma recordação da disco music na sua vida, na sua infância? Ah, eu tenho um pouco da minha mãe escutando o BG's, que ela sempre gostou também. Então, era um negócio que tava sempre presente ali. Mas eu tenho bastante esse sentimento também que você falou. Apesar de não ter vivido, traz realmente uma nostalgia de um tempo que a gente... É algo que acontece com o BG's, que é com o disco music e com o Bossa Nova. É interessante. Pra mim, a disco music traz mais. Eu me lembro... Eu falei pra você que eu sou noveleiro. Era, pelo menos, né? Uma das últimas novelas que eu vi foi Celebridade. Pode colocar quase 20 anos nisso. E a abertura era uma música do Barry White. Sim. Aquela música instrumental dele, né? E, pô, eu vi aquela... Eu comecei a ver a novela só por causa dessa música de abertura. Que eu falei... Pô, isso é demais. Tinha que ser Gilberto Braga, né? Porque Gilberto Braga sempre selecionou as músicas muito... Muito bem. E, pô, eu assisti show do Barry White. Também consegui assistir um. E, realmente, me passa uma coisa... Eu não sei se a sonoridade é uma coisa tão agradável. Sim. Entendi. Além de ser agradável, por mais que, talvez, tenha gente que discorde disso que eu vou falar, é uma sonoridade atual. Muito atual. Se você ver, tipo, sei lá, discos de pop que saíram agora em 2019, 2018, 2020, muita gente tá se inspirando nessas coisas, tipo, meio que repaginando, mas o coração ali da disco music, do synth pop, um pouquinho mais pra frente, né? Tá ali. São sons muito modernos. É, eu não sei se você gosta da Madonna. Você gosta? Mas não, eu gosto de uma coisa ou outra. É, eu gosto de alguns discos específicos. E o melhor disco dela pra mim, eu não sei se o nome é esse, acho que é Confessions on the Dance Floor, ou algo parecido. E é um disco totalmente inspirado na disco music. Sim. Tanto que na, na, tem uns clipes lá que é ela dançando de portinhas e tudo mais. Exatamente. Você vê que foi algo, tanto que esse disco do Tim Maia, é, bom, pelo que você falou, você vai concordar comigo. É um disco que a gente usa e que, pô, poderia ter sido lançado ontem. Sim. Né? A Anitta poderia lançar um disco de disco music, se quisesse, e não soaria ultrapassado. Pois é. Né? E, na tua área, Bruno, falar sobre a banda, né? Eu peguei aqui alguns nomes, né? Uma coisa que me chama muita atenção nesse disco são os arranjos de cordas e de metais. Eu acho que isso é a alma do disco. Lincoln Olivetti e Robson Jorge, né? Não tem como. E o baixo, como a gente falou, Jamil Joanes, eu acho que em todas as faixas. Bateria do Paulo Braga, Hildon e Renato Pial nas guitarras. Na percussão tem o Cidinho, de Jauma Correia. Aquela turma, né? O Renato Pial é um cara que eu gosto muito. Não sei se você conhece, ele... Sim, sim. Foi um grande parceiro do Luiz Melodia, tocou em todos os shows. E até escutar esse disco pra falar contigo, eu não tinha me dado conta que ele tava presente. Inclusive, eu tava terminando de ler hoje, no dia que a gente tá gravando, a biografia do Melodia, que saiu agora há pouco, e fala bastante dele. Muito, dá a impressão que o Renato Pial foi, sei lá, uma das três principais fontes, né? É, eu acho que ele só não é parceiro do Luiz no Maravilhas Contemporâneas, eu acho. É, eu acho que esse disco... Ele tava em Brasília, uma coisa assim, e não participou. Eu li há pouco tempo essa biografia. Pô, eu me esqueci o nome do autor, você se lembra? Toninho Vaz. Isso, Toninho Vaz. Toninho Vaz. E, Bruno, qual é a... Aliás, só uma curiosidade, você conseguiu assistir algum show do Luiz Melodia e do Tim Maia? Não, não. É, do Luiz Melodia eu consegui... O Tim morreu, acho que foi em 97, 98, foi por aí, não foi? Eu era muito criança. Acho que foi em 97, eu tava no primeiro período da faculdade de Direito. Eu tinha, dependendo do mês, ou três ou quatro anos de idade. Caramba! É que às vezes eu me esqueço de você, é jovem. É, espírito de velho, talvez, mas tudo bem. E o Melodia também não, porque o Melodia faleceu, acho que foi em 2011. Não, não, foi em 2015, eu acho. 15? Teve música dele na abertura das Olimpíadas. 2015 ou 2016? Ah. Não, eu podia jurar que era antes, mas não, não tive oportunidade de vê-lo. Infelizmente, nenhum dos dois. É, o Tim eu não vi, né? Tive umas 250 oportunidades. O Luiz Melodia, eu consegui ver um show dele quando ele lançou um disco acústico, que era ele, dois violões e um deles era o Renato Pial. Mas, ô Bruno, fala aí do que você gosta nesse disco, quais músicas que você mais gosta. Eu fiz algumas anotações aqui, a gente pode até debater, fazer um faixa a faixa. Bom, eu acho que essa, a trinca inicial é algo absurdo, que é a fim de voltar, que a gente já falou, que é a seia do farol e depois tem sossego. Cara, é, não teria jeito melhor de começar o disco e também de encerrar, né? Que Johnny é uma faixa, é um dos pontos altos do disco pra mim. Com solo de guitarra do Pepe O'Gomes. Do Pepe O'Gomes. Exatamente. Cara, eu sempre falo isso no canal, esse disco pra mim tem um selo, assim, que eu chamo de Joshua Tree, né, do U2, porque o Joshua Tree pra mim é aquele disco que tem um dos inícios mais perfeitos, né, que é Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For e With I Doubt. São três pedradas, né? Tanto que quando eles fizeram um show cantando Joshua Tree inteiro, ele já mandava essa de cara e depois ele ficava assim, diminuindo, né? Não tinha jeito. Sim. Eu até coloquei aqui, escrevi aqui, Joshua Tree, porque esse disco, o início é absolutamente perfeito, a fim de voltar, como eu falei, pra mim, é a melhor música do disco, talvez a melhor música do Tim Maia, né? Só aquele iniciozinho e entra a voz dele, a fim de voltar, já é uma... Acendo o Farol é minha segunda predileta, e Sossego, cara, é uma música que eu respeito, mas eu não consigo mais escutar, vou ser escutado. Não, ainda dá pra escutar de boa, mas realmente, é uma música que ficou... Foi trilha sonora de novela também, não tocou? Ah, deve ter sido, não me lembro. Bom, eu anotei aqui que foi em Pecado Rasgado, Pecados Rasgados, ou Pecado Rasgado. Pecado Rasgado. Será que foi da Globo, isso? Aparentemente, foi. Mas, enfim. É, não me lembro. Pecado Capital não foi, que Pecado Capital é antes, né? Não me lembro. Mas aí, no lado A, continua... Eu adoro a música instrumental, né? Sim. Vitória Regia, pra mim é uma... Vitória Regia, estou contigo e não abro. Pra mim é outra música que te transporta pra uma pista de dança do final dos anos 70. Não, sem dúvida. E mesmo as músicas mais tranquilinhas, tipo Pais e Filhos e a balada de Cortar o Coração, que é Se Me Lembro Faz Doer, são coisas assim, cara, as duas são muito bonitas. Eu acho as duas muito bonitas. Não, é isso que eu ia falar. A partir da quinta faixa, que ainda é a última do lado um, o negócio fica um pouquinho mais lento. Sim. Fica mais mela cueca. Aí, o All I Want é uma música linda, cantada em inglês, né? Que já é a mais lentinha. Adoro o arranjo de cordas também. Aí tem Murmúrio, do Cassiano, que você deve gostar bastante, acredito eu. Pra caramba também. Ela é mais lenta, tem o violão do Robson Jorge. Aí tem Pais e Filhos, que não é a da Legião, é bom deixar assim. Mas é do Renato Piau e do Arnaud Rodrigues. É isso. O Arnaud Rodrigues, que foi parceiro do Chico Anísio, né? E também é a mais lenta. E essa música, cara, Se Eu Lembro Faz Doer, eu adoro. Eu tenho um disco ao vivo dele, eu não sei se é o Tim Maia 1 ou o Tim Maia 2 ao vivo. O 2 saiu logo depois, foi até gravado no Metropolitano, que é a casa de shows que vai fechar, né? Não sei se já fechou, pô, enfim. E, cara, eu adoro. É aquela letra assim, né? Que ele falou, hoje resolvi mudar, vou deixar de lhe amar. Juro não ser mais um bobão. Hoje resolvi mudar, vou cantar. É tipo, pô, o Roupa Nova deve morrer de inveja dessa letra. Talvez, talvez. Não, nada. Toda risada. Não, essa música deve ser daquela leva que meu primo adorava quando eu tinha dado... Provavelmente. Eu odiava e hoje você vê, pô, eu adoro, né? Aí tem Juras, que é uma música que é um pouquinho mais pra cima, né? Eu acho que ele fez uma... Subindo a montanha. Se me lembro, fase do E é bem aqui. Aí depois tem Juras e aí fala, vamos fechar com o Johnny que é lá em cima e tudo mais. É, a construção é muito boa, né? E a letra do Johnny eu acho muito legal, uma letra meio, meio não, biográfica, né? Do tal do Johnny. E eu tava vendo aqui, né? Eu peguei o livro do Nelson Motta. Você leu? Sim, sim. É bem bacana esse livro. É aquele livro que você lê de uma tacada só, né? E ele tava contando uma história, cara, que era exatamente sobre os arranjadores, né? Quem produziu esse disco, basicamente, foi o Guti. E ele chamou o Miguel... Eu não sei se é Miguel Cidras ou Miguel Cidras, porque em alguns lugares eu vi com acento agudo no ar. Eu também não sei. E o Tim Maia reclamou que o Miguel tava fazendo arranjos simplórios, que o disco ele é meio dividido, né? Nos arranjos entre o Miguel e o Lincoln. Como? Aí o Tim, com o jeitão dele, falou, pô, esses arranjos são muito simplórios, não tô gostando. Só que o som tava ligado, o cara escutou no estúdio. E os caras quase saíram no braço mesmo, assim. Uma confusão, André me deu... Vem todo mundo aqui pra minha sala, deve ter dado aquela bronca, tipo, de colégio. E foi aí que o Guti chamou o Lincoln Olivetti. Que bom que teve essa briga, né? Valeu a pena, né? Valeu a pena, pô. Apesar de que eu acho tudo muito bacana, sabe? Eu não tenho, assim, ah, o do Lincoln é melhor, a pior. Pra mim, o conjunto tá numa boa, né? Ah, sim. Não, é que eu sou muito fã do Lincoln, mesmo. Eu adoro as coisas dele. E aí, quando você escuta, sei lá, um arranjo de corda, um arranjo de sopro, dos metais, você fala, nossa, o Lincoln Olivetti... Aí você escuta o Tim Maia cantando, você fala, nossa, que maravilha. Obrigado por isso ter acontecido. Você deve adorar o disco do Lincoln Olivetti com Robson George. Você citou... Apaixonado. No nosso papo, você citou dos discos da Ilha Deserto ou não? Provavelmente. Eu acho que não, mas seria um sexto disco, vai, pra levar. É, agora eu não me lembro se você citou. Não, eu acho que não, mas é um disco que eu gosto muito mesmo. Você tem? Tenho. Ah, não vai dar pra pegar agora, mas tá aqui. Tá aqui atrás. Não, não, eu tenho original. Ah, legal. Pô, esse original é valioso. Cara, eu peguei numa feira, assim, recentemente, não faz muito tempo, eu paguei praticamente o mesmo preço da reedição. O disco tá impecável e tem um encarte ainda. Pô, você deu sorte. Conjuntura astral pro disco aparecer na vida, sabe? É, você deu sorte, porque esse disco, quando surge por aqui, ele vale uma grana, né? E, Bruno, algo mais a acrescentar aqui sobre Tim Maia ou sobre o disco? Não, acho que o grande resumo é o encontro perfeito. Ainda bem que aconteceu. Eu não sabia, eu tinha esquecido, na verdade, esse lance da história que você contou. E fico feliz que teve essa briga pro Lincoln Olivetti poder entrar. E, pô, eu tô vendo aqui, né, esse disco, eu acho que, eu não sou conhecedor de todos os discos de disco music no Brasil. Mas, bom, na minha ignorância, eu vou falar que esse é o melhor disco de disco music feito no Brasil, né? E eu, agora vendo a capa, eu me toquei, porque não é nem só o disco, né? A capa já representa tudo? Sim, sim. Você... Não, eu acho que esse bobeau, se não é o, é um dos melhores mesmo da disco music nacional. Até porque, aqui no texto dessa edição aqui da coleção da Abril, falam que tinha um preconceito com a disco music brasileira. Que o pessoal não gostava, que preferia sempre a estrangeira e tal. E, supostamente, o Tim foi o cara que quebrou essa barreira e começou a tocar as músicas desse disco, principalmente aquela tríade inicial que a gente mencionou. Começou a tocar em festa, tocar em festa, tocar em festa. E aí que começou a sair mais coisa de disco music. É, eu acho que foi, foi uma soma, assim, de fatores. Esse disco é 7 e 8, é 7 e 8, né? 7 e 8. E, salvo engano, em 78 foi quando o Nelson Mota abriu Dancing Days, né? A boate no Shopping da Gávea, que depois foi pro Morro da Urca. E a Globo teve a novela Dancing Days, né? Inclusive, eu tenho o DVD, a caixa do DVD, vou colocar até aqui. E a própria, o logotipo da novela é tudo muito parecido com essa capa do Tim Maia. Aquela coisa colorida, aquele globo, né? De espelhos. O neon. E, cara, é muito curioso porque quando saiu essa caixa de DVD, eu vi. Eu nunca tinha visto o Dancing Days. Meus pais sempre falavam que era maravilhoso. Sônia Braga, Joana Fon. E é engraçado porque, às vezes, o centro da novela é a discoteca. As coisas parecem que acontecem tudo em volta. E mesmo quando não tem, por exemplo, nada vai acontecer, aquela enrolação que tem novela. Aí eles cortam pra discoteca e tá todo mundo dançando, falando alguma coisa. É impressionante. Isso daí foi uma febre. Eu adoraria ter vivido nessa época. Agora, pessoal, espectadores, imaginem o Luiz de Patins dançando. Não, cara, isso daí é muito bom. Bom tempo que você podia sair pra um lugar e a música era essa, né? Pois é. Bom, então é isso, né, Bruno? Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. O que eu não falei, que tava aqui na minha lista, você falou, então. Eu também. Já encerrei as opiniões aqui. É. Bom, então, Bruno, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Canal da Fidelidade. Eu que agradeço. Eu acho que vai ter muito fã do Som de Peso querendo assistir esse vídeo aqui, porque o Som de Peso gosta do Tim Maia, gosta desse estilo de música. Então, quem estiver aqui e quiser se inscrever, se inscreva. Se inscrevam também no canal do Bruno, o Som de Peso, caso você não conheça. Porque domingo que vem o Papo vai ser lá e vai ser o penúltimo da nossa série, né? O último do meu e o penúltimo da série. É. Aí depois fecha entre o Natal e o Ano Novo aqui na Alta Fidelidade. Aí, ano que vem... Aí é 2021 a fim de voltar. Pô, esse disco tinha que ter sido o primeiro da segunda temporada. Ah. Mas então tá, Bruno. Obrigado. E obrigado a você que assistiu. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você acha de Disco Music, se você gosta, se você tem preconceito, se você acha legal. E domingo que vem a gente tá lá no Canal Som de Peso. Tchau, tchau. Maravilha. Tchau. Tchau. Tchau.